40 dias após a solenidade da Páscoa, celebramos a solenidade da Ascensão do Senhor. A liturgia, para facilitar a participação dos fiéis, fixou a Ascensão do Senhor para o sétimo domingo da Páscoa. Queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos à nossa Reflexão Dominical com os Ligos. Eu sou o Padre Chinaca e aqui conosco está o nosso irmão Marco. Marco, seja bem-vindo. Olá, muito obrigado Padre Chinaca pelo convite, é um prazer estar aqui nessa Reflexão Dominical aqui com os Ligos. Me sinto muito lisonjeado pelo convite e agradeço imensamente. Muito bem, irmãos e irmãs, agora vamos iniciar com uma pequena oração invocando o Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviei o vosso Espírito e tudo será criado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, irmãos e irmãs, esse domingo se chama o Domingo da Ascensão do Senhor. E vamos escutar agora o Evangelho e daremos a oportunidade para o nosso irmão Marco para escutar a sua reflexão. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a você. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, assim está escrito, O Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Eu enviarei sobre vós aquilo que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade até que sejais revestidos da força do alto. Então Jesus levou-os para fora, até perto de Betânia, aleguei as mãos e abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram e, em seguida, voltaram para Jerusalém com grande alegria. E estavam sempre no templo, bendizendo a Deus. Palavra da salvação. Glória a você. Então, irmão Marco, vamos escutar agora a sua partilha a partir dos leis. Na ascensão, celebramos Jesus dando por completa a sua missão. Ele veio do Pai, nos revelou o rosto misericordioso do Pai, nos ensinou a amar o Pai e a fazer em tudo a sua vontade. Ele cumpriu até o fim a missão que o Pai lhe confiou. Agora ele volta para o Pai, após nos ter ensinado a percorrer o caminho que nos levará de volta para Deus. E ele próprio se faz o caminho. Afinal, como escrito em João 14, 6, Quando rezamos a oração do creio, lembramos a ascensão do Senhor, reafirmamos nossa fé e crença de que Jesus está conosco. Subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso. A ascensão do Senhor aos céus, que se moldura dentro do tempo pascal, estabelece o término da presença histórica de Jesus neste mundo e o início de um novo e decisivo momento para a história da igreja. Antes de ascender ao céu, o Cristo recomendou aos apóstolos que permanecessem unidos, esperando a vinda do Espírito Santo, que é o dom do Pai, e que irá acontecer em alguns dias depois, em Pentecostes. Essa solenidade da ascensão é uma ocasião propícia para renovarmos os nossos compromissos de apostolado, depositando nas mãos do Cristo os nossos propósitos de passarmos pelo mundo fazendo o bem. Ao fazermos isso, expressamos a consciência e a certeza de que a ascensão de Cristo ao céu não foi uma partida, mas apenas a transformação de uma presença que possui um valor decisivo em nossas vidas, pois o Cristo continua vivo e ressuscitado no caminho de nossa história, aquecendo os nossos corações ao sussurrar nos nossos ouvidos, eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. E é dessa certeza que promana a nossa força e esperança, mas também a nossa alegria, constância e determinação. Meus amigos, que a festa da ascensão venha para nos lembrar que, antes de partir, Jesus disse aos discípulos que estaria com eles até o fim. E assim devemos viver, na alegria e na fé em Jesus, continuando sua missão de anunciar a boa nova do reino de Deus a todos. Muito obrigado, Marco, por essa bela reflexão. Muito bem, aqui tenho algumas perguntas. Talvez o pessoal que está nos assistindo vão pensando comigo com essas perguntas. A minha pergunta agora fica nesse ato de ascensão. É um ato em si, um único ato realizado por Jesus. Por que a igreja agora dá muita ênfase na celebração de ascensão até que foi escolhido um dia para celebrar esta festa? E até a festa é chamada o dia de obrigação para cada católico. Por que a igreja dá muita importância a essa celebração? Ela foi importante porque sinalizou o fim do seu ministério terreno, o fim do ministério terreno de Jesus Cristo. Deus Pai tinha amorosamente enviado seu filho ao mundo em Belém e agora o filho estava retornando ao Pai. Seu período de limitação humana estava no fim. Ela significava sucesso em seu trabalho terreno. Jesus realizou tudo o que tinha vindo à Terra para realizar. Ela marca o retorno à sua glória celestial. A glória que Jesus havia sido velada durante o seu tempo na Terra. Com uma breve exceção na transfiguração, acredito. Ela marcou o retorno da sua glória celestial na transfiguração. Acredito que ela tenha sido uma exceção ali. Ela simbolizou a sua exaltação pelo Pai. Aquele com que o Pai se comprasse. Foi recebido com honra e dado um nome acima de todo nome. Ela permitiu que Jesus preparasse um lugar para nós. Ela indicava o início de seu novo trabalho como sumo sacerdote e mediador da nova aliança. Ela estabeleceu o padrão para o seu retorno. Quando Jesus retornar para estabelecer o reino, ele voltará assim como foi. Ou seja, de forma literal, corpórea e visível nas nuvens. Isso está escrito em Atos, Daniel, Mateus, Apocalipse. Então, atualmente, o Senhor Jesus está no céu. As escrituras frequentemente retratam estando à direita do Pai, que é uma posição de honra e autoridade. Cristo é a cabeça da igreja, o doador dos dons espirituais. É aquele que preenche tudo em todos. Portanto, a ascensão de Cristo foi o evento que transitou Jesus do seu ministério terreno ao seu ministério celestial. Por isso, a sua importância e relevância para o calendário litúrgico da igreja. Muito legal. Isso aqui é uma resposta bem clara e entendida. Então, também, na sua ascensão, Jesus partiu do meio dos seus discípulos. Ele partiu fisicamente. E, para algumas pessoas, será que essa ascensão do Senhor foi a sua ausência do mundo? Não, de forma alguma. Jesus não está mais num lugar específico do mundo como ele estava antes da ascensão. Agora, ele está com o Pai, presente em todos os lugares e tempos, perto de cada um de nós. Na nossa vida, nunca estamos a sós. Temos Jesus, que nos espera, que nos protege. Nunca estamos sozinhos. O Senhor crucificado e ressuscitado nos guia na glória do Pai. Nos sustenta, intercede por nós. Atua como nosso advogado. É um convite a partir da contemplação do Senhorio de Cristo, para receber dele a força de levar e testemunhar o Evangelho na vida de todos, todos os dias. Contemplar e agir. Ora, et labora, como ensina São Bento. Ambos são necessários para a nossa vida de cristãos. Portanto, a ascensão não indica a ausência de Jesus no mundo, mas nos diz que ele está vivo e no meio de nós. Ah, muito legal. A ascensão de Jesus não é sua ausência, mas é porque ele está vivo. Para dizer que ele está vivo, ele está no meio de nós. Isso me faz lembrar muito aquela nossa resposta para a missa. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Muito bem. E aí, para fechar o Marco, poderia nos dizer a mensagem para o dia dessa festa de ascensão. Qual que é a mensagem? Olha, a mensagem sobre a ascensão de Jesus, ao meu ver, nós podemos trair diversas lições da ascensão de Jesus aos céus, mas as principais, ao meu ver, seriam a humildade, eficácia e o desapego. Primeiro, assim como Cristo se ocultou dos seus discípulos, inaugurando outra espécie de presença entre eles, não mais aquela sensível, perceptível, senão outra, mais elevada, através da fé. Também nós precisamos nos ocultar se quisermos efetivamente ascender com ele aos céus. Isso aponta tanto para a virtude da humildade, por meio da qual nos ocultamos à vista dos outros e procuramos unicamente o louvor de Deus, quanto para a vida de oração, como ensinou Jesus. Tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora teu pai que está no escondido. Quem ama, de fato, tem necessidade de estar a sós com a pessoa amada, tratando intimamente com ela, conforme foi dito, inclusive, por Santa Terezinha, do menino Jesus. Para os amantes é necessário a solidão. Esse escondimento é o que dá eficácia ao nosso apostolado. Assim como o escondimento de Cristo no céu foi produtivo para os apóstolos, como ele mesmo havia anunciado. É de vosso proveito que eu me vá. As nossas obras, igualmente, só terão fruto se nos unirmos a Deus através da oração. Por fim, padre, a última e mais importante lição que nos ensina esse mistério é o desapego do mundo. Se quisermos ascender com Jesus ao céu, precisamos abandonar o que é terreno, romper os laços que nos prendem a este mundo e que impedem a nossa elevação espiritual. Embora a expressão desapego possa parecer muitas vezes severa, trata-se simplesmente de um sinônimo para a liberdade interior, já que o apego às coisas terrestres nos conduz justamente à escravidão. Portanto, devemos buscar o desapego das coisas do mundo e ter diante dos nossos olhos o desprendimento de Cristo, que é o nosso modelo. Acredito que essas sejam as principais lições da ascensão de Nosso Senhor aos céus. Ah, muito legal. Muito tranquilo. Então, irmãos e irmãs, se não tivesse levado alguma mensagem, aqui estão alguns pontos para levar para casa. Então, irmãos e irmãs, esse se chama reflexão dominical com os leigos. E aqui estaremos partilhando as nossas experiências a partir do evangelho, da palavra de Deus. E agradecemos aqui o nosso irmão, que ele é bem estudado. Ele que está também fazendo alguma pesquisa com o leigo. Isso também fala muito da participação dos leigos na vida da igreja. Então, irmão Marco, muito obrigado pela sua presença. Toda sexta-feira será liberado esse vídeo online, no YouTube e também nos outros meios de redes sociais. E para vocês escutarem até antes do domingo do próprio dia. Obrigado, irmão Marcos. Não, Padre Chinaca, eu que agradeço pelo convite, pela lembrança. O Padre Chinaca também é um exemplo de sabedoria. Suas homilias nas missas são de extremo valor pessoal. A gente aprende muito sobre o evangelho. Eu ouvi no Padre Chinaca, nas suas homilias sobre o evangelho, sobre a liturgia das missas. Me senti muito honrado com a lembrança, quando ele me convidou para esse projeto dele, de fazer essa reflexão com leigos, dos leigos, comentando o evangelho. Nossa, que honra poder falar sobre a palavra de Deus como leigo. E na presença do Padre Chinaca, é um Padre que estuda tanto, que já rodou o mundo todo. Que vem de uma missão do interior do Brasil, levando a palavra de Deus no interior do Brasil. Chegando agora de missão e já empreendendo esse novo projeto aqui. Que eu tenho certeza que vai ser legal. Vamos passar isso para o restante do pessoal, para juntar as comunidades. trazer o pessoal aqui mais próximo, para falar sobre a palavra de Deus, para trazer mais conhecimento, agregar mais o evangelho, para o leigo saber a importância dele na igreja. Que o leigo também é a igreja, é importante a participação dele. Eu fiquei muito animado com isso. Eu espero poder ser convidado novamente. Estarei sempre presente quando você me chamar. Farei o possível para estar sempre presente. Na próxima vez estarei aqui com certeza. E fico muito agradecido. Gostei bastante. Padre Chinaca, agradeço imensamente. Muito obrigado, irmão Marco. Então, queridos irmãos e irmãs em Cristo, vocês têm agora três trabalhos para fazer. Dê um like a esse vídeo, compartilhe com os amigos e familiares. E também nos comentários, pode nos dizer o que você acha sobre essa mensagem do dia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso. Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. A paz esteja convosco. Amém. Amém.